Música Moça, sai da sacada Você é muito nova pra brincar de morrer Me diz o que há, o que que a vida aprontou dessa vez Venha, desce daí Deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir E tentar te convencer Que a vida é como mãe Que faz o jantar e ouvir os filhos a comer Os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte é como um pai Bate na mão E roubo os filhos do prazer De brincar Como se não houvesse na mão Música Moça, não olha pra baixo Aí é muito alto pra você Se jogar Vou te ouvir E tentar te convencer Somos programados pra... Que a vida é como mãe Que faz o jantar e ouvir os filhos a comer Os vegetais Os vegetais Pois sabe que faz bem E a morte E a morte é como um pai Que bate na mão E todos os filhos do prazer De brincar Como se não houvesse na mão Mas tudo bem E sempre estamos na melhor Música Música Nosso, ninguém é de ferro Somos programados pra cair Música Música Obrigado.